Como a espiritualidade age em nosso favor? Isso de fato acontece? Ou é somente obra do acaso? Fique comigo até o final de mais este vídeo para entender como age a espiritualidade em nosso favor e se todos nós podemos de fato sermos auxiliados por ela. Eu sou Maurício Ramos e seja muito bem-vindo ao canal Espírita Orvalho de Luz. Se ainda não é inscrito, peço a gentileza que se inscreva, que acione o sininho de notificações e que compartilhe com quem ama. No vídeo de hoje, falaremos sobre o auxílio invisível, como a espiritualidade maior age para nos auxiliar nos momentos de maiores dificuldades. Vou iniciar fazendo a leitura de um pequeno trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, que é, na verdade, uma parte da obra psicografada por Francisco Xavier pelo espírito de Emmanuel. Neste trecho, Emmanuel trata do auxílio invisível. Não ouvides o auxílio invisível. Não são raros os que te ajudam sem que percebas. Às vezes um sorriso que não esperavas, uma saudação carinhosa, uma ideia repentina que te salva de grave erro, um aviso providencial que te chega sem aviso prévio e até mesmo um mal-estar que te impede o acesso a perigos iminentes. São manifestações da bondade divina que agem no plano invisível em nosso favor. Quantas vezes na Terra és trazido a felicidade ou a segurança por mãos amigas que desconheces? Recorda que as bênçãos do céu nem sempre aparecem com rótulos de reconhecimento e louvor. Aprendamos a agradecer no íntimo a cooperação eficiente daqueles que nos não são desconhecidos e meditemos na extensão do auxílio invisível que recebemos de Deus por intermédio de inumeráveis servidores do bem que nos auxiliam sem que percebamos. Outro livro que também trata deste assunto é o livro Nascente de Bênçãos que no capítulo 3 também traz uma psicografia de Emmanuel sobre o mesmo tema. Não penses que te encontras sozinho na jornada terrestre. Os espíritos amigos velam por tua felicidade. Não te julgues abandonado ao teu próprio destino. Os protetores espirituais, em muitas circunstâncias, interferem em tua vida, buscando afastar-te de obstáculos iminentes que podem comprometer-te a paz e a estabilidade. Compreende, portanto, que a vida não é um acaso ou um evento fortuito, mas um processo de ação coordenada na qual a vontade divina se manifesta através dos seus emissários de luz que amparam e sustentam as criaturas em sua caminhada evolutiva. Por isso, não te aflijas diante das dificuldades que te desafiam. As provações que surgem em tua existência não são lançadas por Deus, mas sim são oportunidades de crescimento e progresso sob a assistência dos benfeitores espirituais que tudo fazem para que a paz e a harmonia reinem em tua alma. Após a leitura desses trechos, a primeira pergunta que vem à mente de todos é como de fato esse auxílio, esse socorro, ocorre em nossas vidas? O intercâmbio vibratório existe em todo o universo porque é uma lei natural, ou seja, a todo instante, querendo ou não, nós estamos nos comunicando com a espiritualidade. É como se estivéssemos imersos no líquido amniótico e esse líquido seria esse fluido universal que facilita as nossas comunicações com o invisível. Sendo assim, então quem seriam os beneficiados por esse auxílio? Seriam pessoas escolhidas? A resposta é que não existem escolhidos. Esse auxílio chega a todos os encarnados, porém, nem todos estão receptivos para recebê-lo, seja por descrença ou por uma instabilidade emocional muito grande, provocada pelo próprio problema que vivencia. A espiritualidade ensina que o socorro espiritual chega para todos com a mesma sutileza, com que os raios do sol aparecem todos os dias naturalmente. A espiritualidade age em nosso favor, por exemplo, através de nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual. Por que então que alguns de nós conseguem perceber muito claramente essa ajuda espiritual, enquanto que outros não conseguem, de forma alguma, perceber isso, ao ponto de, em diversos momentos de dificuldade, exclamarmos, Deus esqueceu-se de mim? O auxílio sempre ocorre. A questão é que muitas vezes não estamos preparados para recebê-lo, ou por não acreditarmos, ou por estarmos fortemente influenciados pelo problema, de tal forma que nós não conseguimos ficar receptivos à espiritualidade para que ela possa nos ajudar. Muitas vezes também o auxílio ocorre, mas preferimos creditar o fato ao simples acaso. Eu, particularmente, li durante muitos anos todas as obras do espírito de Luiz Sérgio, um jovem de Brasília que desencarnou ainda muito jovem na faixa de vinte e poucos anos. Nas obras do Luiz Sérgio, ele deixa claro como foi desde o momento do desencarne até o aprendizado, a vivência nas colônias e tudo o que acontece com ele desde que chegou e foi amparado pela espiritualidade maior. Inclusive, mais para frente, pretendo falar mais sobre esse espírito. Luiz Sérgio, um espírito que, apesar de ter desencarnado muito jovem, conseguiu maturidade suficiente para aprender tudo o que lhe foi ensinado na espiritualidade. É um livro que indico a todos que tenham perdido algum ente querido, que tenha falecido alguém muito próximo, o desencarne de alguém muito querido, porque ele nos conta o dia a dia na espiritualidade, os aprendizados, a vivência na colônia, ou seja, ele nos mostra que a vida de fato continua. Mas, estou falando de Luiz Sérgio neste vídeo, porque tem uma história em um livro que ele relata que tem tudo a ver com o que estamos falando hoje. Ele conta que em determinado momento ele estava com a sua equipe espiritual junto com o seu tutor e se depararam com uma situação muito delicada. Havia uma criança ainda muito pequena perdida na floresta da Tijuca. Os grupos de resgate, os bombeiros e a família já estavam perdendo as esperanças, pois já fazia muito tempo que a criança estava desaparecida. Luiz Sérgio, vendo aquela situação, perguntou ao seu tutor será que eu posso me aproximar da mãe e tentar intuí-la a fazer uma prece? E o seu tutor espiritual o autorizou. Luiz Sérgio, apesar de ver a mãe desesperada, conseguiu perceber que ela estava aberta à sintonia espiritual. aproximou-se dela então e através de vibrações, através de mentalização, ele intuiu a mãe a fazer uma prece. Naquele momento, a mãe chamou o pai e disse me dê suas mãos, vamos fazer uma prece rogando a Deus que nos ajude a encontrar nosso filho. Naquele momento, marido e mulher de mãos dadas iniciaram uma prece, rogando a Deus auxílio e todos estavam à sua volta, ficaram em silêncio e compartilharam daquele momento. Assim que a prece terminou, um dos membros do grupo de resgate disse Ei, me lembrei que existe uma trilha que não está ativa há muitos anos e que nós ainda não fomos até lá. Simplesmente, o grupo foi até aquela trilha e logo retornaram com a criança sã e salva. Para uma pessoa religiosa como a mãe, ficou claro que suas preces foram ouvidas e que Deus, por intermédio de espíritos iluminados e queridos, auxiliaram a encontrar sua criança. Porém, para muitos outros que ali estavam, mais presos à matéria, que não se ligam tanto à espiritualidade, foi apenas obra do acaso ou então o mérito todo ficou para o membro da equipe de resgate, com certeza pensaram que ideia brilhante teve esse rapaz lembrando desta trilha. Então é isso, na verdade, a interpretação é nossa. Nós é que devemos prestar atenção aos sinais. O auxílio sempre existe, o auxílio sempre acontece, o importante é estarmos receptivos para senti-lo e uma vez que isso aconteça, que deixemos a nossa intuição fluir, porque a nossa intuição muitas vezes são os nossos anjos da guarda, são os nossos mentores nos orientando como devemos agir em cada caso. Fica claro, portanto, que a espiritualidade está sempre conosco, andando lado a lado, com a única intenção, com o único objetivo de nos auxiliar em nosso processo evolutivo. Meu muito obrigado a você que ficou até o final de mais este vídeo, e eu peço que caso não seja inscrito, faça essa gentileza, se inscreva no canal, compartilhe com quem ama, comente abaixo deste vídeo, o que você acha dessas histórias? Já viveu algum momento em que você rogou a espiritualidade auxílio e ele veio? Meu muito obrigado a todos vocês e mais uma vez eu desejo a todos muita luz, muita paz, que assim seja. e aí Legenda Adriana Zanotto